Biel, vamo... Trem, test, ó Trem, test, ó Trem, test, ó Trem, vamos, vamos Trem, test, ó Tô aqui o mouse carregando um pouco aqui, Biel Vê se é o bug Justo Nossa, é estranho jogar com o mouse Quando ele acende Porque o Nade já sabe, né, Biel? Isso aqui Ah, não, consenta, tá doido? O cara tá melhor que nós não, né? Mano, tem um cara colado comigo aqui na esquerda Bem do colado Peguei uma beril, Biel O cara é a minha esquerda ali, ó Tem cara em cima, tá, Netão? Ai, meu braco travou Afinal, aqui, ó Me marcou, tem um cara Nossa frente tem cara aqui, ó Aqui, aqui no quartinho Vou bancar ele Calma, tomei muito, tomei muito Segura, segura que eu vou furar Segura que eu vou furar Tá Só um dois, um no quartinho, outro aqui, ó Me bangou Vou fazer alguma coisa Coloquei o de trás No quartinho aqui Tirei a cara, tá aqui Peguei, peguei Não que eu tenha orvado Orvado É lá no de trás? É Fazendo uma gaia aleatória, ó lá Pifo direita, Biel Matou lá os dois, o Geira Lá no final Lá no final, aqui no meu marcado Deve ter ido pra direita, tá? Tá tomando Aquilo pode ser minha Cai pra um cara ruim que nem o C, mano Vai tomar no zóio Pois é, mano Você tem que ter pelo menos mais 10 mil horas de jogo Pra me matar, viu, Geira? Ah, Netinho, porra Bata o bagulho Valeu, mano Valeu, valeu, valeu Vou falar, bato hoje Os caras tão gostando de abrir o Vibe, tá, mano? Hoje eu peguei Já um incêngue engraçadinho A abrir o Vibe, já O cara é muito engraçado Fala pra eles, Renato Eu sou ruim, mas vocês são pior, pô Ô, Beato, caiu pro amigo dele Fica quietinho, velho Se não fosse eu salvar Se não fosse eu salvar A gente tava sendo zoado E o chat tava dando risada A nossa cara, velho Você agradeça que eu resolvi o clutch aqui Fala, pô, jogou muito Salvou nós, velho Mais do que a tua obrigação Tu mesmo acabou de falar Que tem 10 mil horas de jogo, irmão Mais do que a tua obrigação Um mano, me desce? Que isso aí, menino, porra Achei que era trolando o doente Não, porra Deca pra nujar em cima Vou colocar pra aqui, ó Ai, eu tô muito capudo, velho Ai O cara só dá dano em mim, mano Ai, costa Mata as costas Não é marcado Pô, é essa, Neto? Pera aqui, ó Eles estão naquela janela ainda? Não é marcado Dá soma nele, velho Vai dar a cara Vai dar uma soma Ah, eu errei, mano Bateu no ferrinho Ficou o capa Perdeu o capa, velho É dois, não é? Não Fiz uma bang ali Tá aqui na esquerda aqui, ó Comigo Já entrei aqui, já Saiu correndo pra trás Fez molotov aqui em mim Peguei fogo Peguei fogo É dois bel Botar uma escada comigo Todo fogo Na escada comigo Peguei Cara, onde surgiu vocês, mano? É, eram dois Por que eu falei Ué É, dois times diferentes Dois caras de armas diferentes Dando tiro Que falou É um Confiei, mano Mas cara, mas cara, mas cara, mas cara Mas cara, mas cara, mas cara, mas cara Acabei de ouvir Dois caras, dois caras Dois caras Dois caras Ó, tem outro transmissor aqui Pera aqui, Bel Eu já tenho um aqui, já Tá bom, acho que o tá vindo, né, mano É isso, caras humilde Pessoal humilde do caralho Olha, eu vou confiar no cara Que tem áurea, né Que ele falou, né Obrigado, né, Bel Ó, ó, ó O drop passando Caiu ali, ó Caiu, caiu, caiu o drop Galera, nem tá pra ver show Não vem, tá pra ficar conversando Caralho Quatro paraquedazinhos só, mano Merreca Nossa, as costas, né, Tom Tá Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, eu tomei Vou dar ele só, meu, Bel Tão vindo de cara, hein, ó Vou dar ele, vou dar ele Eu confio Tomou meu caiu também Puta que pariu Já era, só Que desgraça Misericórdia Caiu, caiu, vai, vai Outro caiu Bate, eu dei capa nele, velho Dei capa nele Ele morreu com a batida Me chama, me chama, me chama Volte, meu querido amigo Foda Tá, porra, show de drop Caralho, mais drop aí na frente Ó, atira na frente Ó, smoke ali, Netão Tem, tem coisa? Não, tô sem mira até Drop latinha Acho que eu vi o cara Entrando na smoke O cara tá vindo na escota Trocando, assim Neto, vou nesse drop Aqui, pedir pra ver Se tem capa 3 pra mim Tá Tava vindo pra mim Mata Você é bom Foi pro campo Onde a gente tava, mano Tem cara lá no campo Onde a gente tava Olha que loucura Esse jogo, mano Ah, o cara pegaram o capa 3, mano Outra MG, teco Eles não tão safe aí não, tá, Netão? Tomou duas lá, velho Tá Pre-roda 10, velho Tá Os caras da minha direita Eu tenho uma visão, não Toquei lá Boa O cara na minha direita Atrás da pedra Esse cara é de SKS Onde? Por aqui, ó O cara do drop Sai daqui do drop, velho Como? Ah, mano Olha o cara parando Filho da puta, mano Quase no Q1 lá, velho Fica bundando a arma errada, velho Tem dois São dois aqui, tá? Tá, são dois Meu marcado, me ajuda Aham Eu tô jogando pra cima dele, Netão Filha, tu x... O cara corta também, velho Fiquei, costa quase Cuidado aí, tá, Netão? Tô com longe Fiquei, costa Não é comigo não, né? Não Não Sei lá, mas eu não gasto, eu acho Tinha um comigo Boa A gente corta pra tu não aqui no meu ping? Consegue ver? Não Pra direita, sim Tomou bastante tiro, Netão, ele Tomou, tomou Tomou, mata ele Boa Na aberta Agora mata esse cara das costas aí Peguei, costa Boa Tem mais alguém, costa Tem mais alguém, costa Tem um marcado Mata, mata, meu garoto Tô marcado, tô marcado Mata, mata Tu taca a mira Taca a sense Caralho, fechou dentro de trem Correndo pra esquerda, Netão Meu marcado Tomou mais uma Boa Outro Não sei Era da time diferente, tá? Tá na smoke, eu acho Ele fez outra smoke Da smoke Na smoke colorida da direita Que ele fez Aqui tem um cara Corta Olha o sinal disso aí Correndo, Netão De baca Caralho Ah, primeiro, meu Tomou ele só uma Eu vi a cabeça dele vindo, velho Vambora Netão, nós vai ter que estar dentro de trem, meu queridão Dentro, lá dentro Caralho, velho Vai vir cara correndo na esquerda aqui, meu Teve um carro que chegou lá atrás Cara também dentro do galpão Já quer dizer direto Que é isso, Netão? Vambora Eu tô com fome O cara me atirando de trem, tá? Não sei de onde exatamente ele tá Eu desci, tá? Eu desci Cuidado, meu garoto Consegue pegar ele, não? Acho que... Não tenho visão ainda Ele tá dentro do bagulho, não tá? Provavelmente na tua frente, velho Pra costa ainda, velho Meu Deus do cara Nas minhas costas, mano Ok, ok Aqui Minhas costas Aqui no meu loot, Biel Dei uma nele Vai morrer pro gás Não vai, não vai Morreu, morreu, morreu Morri junto Tem um chip pra chamar Eu tenho, eu tenho, eu tenho, Netão E eu noquei o cara daqui Tu vai vir descente E quem vai pegar o último Caralho, tinha mais um cara Costa, velho E tu matou dois Voltando, hein, Biel Tem um loot aqui Dentro do vagão Cara, segundo andar Tá no segundo andar Pra esquerda, tá ligado, Biel? Aham Ele vai ter que ir Pulou pra cá, Netão No meu marcado Cuidado, tá? Caralho Cada pinho que eu quero pegar Não pega Eu posso, mano? Matar esse cara Dá dinheiro, hein? Ele não tá um safe, né? Não Rolou um cara comigo aqui Só que eu não consegui Eu escutar muito bem Nada em mim Não pega nada em mim, Biel O cara tava de bazuca, né? Tô na minha direita, mano Tá a sola aqui Ele aqui aparentemente Tá se curando O amigo, ele caiu Agora os dois aí Da direita O DX1? Uhum Deixa eu ir pra esquerda, ó Minha esquerda e um dentro Vou botar na direita aí mesmo Nunca perdeu, Biazinha Nunca perdeu, Biazinha Vambora Se eu tivesse outro No lugar do Andy Aquele podre lá, mano Nós teríamos classificado, Netão Porra Que desata, Bia Vambora Vambora Brincadeira, tá, Andy? Corta isso daí, tá, Neto? Corta isso, mano Tu pode cortar, mano Chuma de GG Vambora 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 Vambora